Bateu no terão, Diego recebeu devolução, cruzou na boca do gol, emendado a bola de... É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento Gol do Flamengão É do Mengão, querido, é um Flamengasso, queridaço, guerreiro Acabou, caô, aos 35, o guerreiro chegou Abre o placar, o Mengão estourando a massa, guerreiro, deu onda pro Mengão, guerreiro Parabéns, peruano, deu onda pro Mengão Guerreiro, camisa número 9, guerreiro fortalece a massa Rala, 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 fogão, Mengão tá de boa Barato bom, barato bom, é do Mengão Coru come no Nilton Placar agora de... Flamengo Vai bem, obrigado, guerreiro Flamengo 1, Botafogo 0 Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Pro Guilherme Penetro, cruzou pro Roger, testou, guardou É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento Gol Do Botafogo Roger De cabeça, subiu, escorou o cruzamento, mandando no fundo da rede Empata o jogo aos 40 A galera do Botafogo vai à loucura no Nilton A defesa do Flamengo reclama, fechando em cima do Bandeirinha Roger, empata o jogo na cabeçada O Botafogo também tá de boa Rala, 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 Mengão E ninguém cala esse nosso amor O fogão também é mais que demais Tá empatado o jogo Tá de boa o Coru come no Nilton e o Placar Agora é de Botafogo Um Flamengo Também um Rádio Globo É o Mengão no escanteio bateu, 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 pingo na boca do gol A bola vai ficar pro Rafael Vaz, tentou, bike Bicicleta dele pro Everton Aguardou É gol, é gol, a bola tá lá dentro, eu tô feliz nesse momento Gol Flamengo Do Flamengaço É do Mengão, queridão, com emoção de montão Flamengaço, queridaço Mengão, mais que demais Everton Rala, 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 fogão Vestiu o rubro negro Não tem pra ninguém Aos 21 do segundo tempo Flamengo volta a mandar no placar O Mengão tá de boa Rala, rala, fogão Que o barato bom é do fogão O couro, o couro, o engenheiro e o placar de Flamengo Vai bem, obrigado Mengão, tem dois Botafogo Só tem um Rádio Globo Lendro Sports Radio Ron Cultura Tchau Obrigado.